Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aprender a como migrar do caderno live para o Blender. Vamos fazer alguns ajustes que é bem fácil, por quê? O grande diferencial do Blender na sua interface é que ela é totalmente personalizável. É muito fácil você personalizar, mudar de um lado para o outro, ajustar, e você ajusta do jeito que fica melhor para você, vai de cada usuário. Ao longo do tempo que eu fui usando o Blender, e antes eu usava o caderno live, eu fui fazendo vários ajustes nele, que eu percebi de coisas que poderiam melhorar, ajustes para a área que eu vejo o vídeo fique maior, ajustes para que o visual fique mais limpo, e até ajuda na edição, então o visual limpo ajuda. Então todos esses ajustes eu vou mostrar. Antes de começar o vídeo, você que quer migrar do caderno live para o Blender, primeiro você deve se perguntar, por que eu ia querer começar a utilizar o Blender, edição de vídeo e todos os recursos que ele oferece, e fazer essa migração, qual seria a vantagem, as possibilidades? Bem, são muitas, vai de cada usuário, eu tenho a minha opinião relacionada a isso, do tempo que eu editava no caderno live, no tempo que eu edito hoje no Blender. Então, o caderno live é uma excelente ferramenta, ele tem recursos básicos, tem recursos também avançados, com ele você consegue fazer muitos tipos de frente de edição, animação, existem muitas possibilidades no caderno live em si. Mas quando eu conheci o Blender, comecei a utilizar ele, conheci a parte de edição de vídeo dele, e além dele ser um editor de vídeo, ele também trabalha com 3D e outras coisas mais, eu percebi que ele tem um leque maior de possibilidades. Então, comparando os dois, os dois são ferramentas ótimas de edição de vídeo, mas o Blender, realmente, ele é mais completo. Tem gente que fala que ele é um canivete suíço, que praticamente você consegue fazer qualquer coisa nele. Então, existem muitas coisas que você faz no Blender, que você não conseguiria no caderno live. Até porque o Blender pode ser feito filmes, animação, criar jogos nele, fazer um texto 3D, uma animação, muitas outras possibilidades que vale a pena você migrar para o Blender. E você pode começar pela parte de edição de vídeo. Por exemplo, eu estou mexendo em edição de vídeo. Ele tem um módulo lá dentro, dentro dele é só de edição de vídeo. Mas se eu quiser clicar lá em outro módulozinho e ir para 3D, é tudo interligado, é tudo em um programa só. Existem outros programas da Adobe que você tem que usar um, dois ou três programas para fazer algo, no Blender você faz tudo nele. Então, vale a pena. E daqui a pouco você está aprendendo de edição de vídeo, aí você já está aprendendo um pouco de 3D, já está aprendendo a fazer umas animações para o seu vídeo, umas vinhetas, fazer uma filmagem, fazer uma montagem na sua filmagem, algo assim, e no Blender tudo isso é possível. Então, realmente ele é mais completo. No Kdenlive também ele é completo, ele é uma excelente ferramenta. Mas pelo Blender ter mais possibilidades, eu vi que valia a pena aprender. Aí você pensa assim, eu estou acostumado com o Kdenlive, eu também estou acostumado com o Kdenlive. Então, existem algumas coisas no Kdenlive que você pode implementar no Blender, inclusive os atalhos para começar, e a interface também. Eu vou mostrar a interface que eu utilizo agora, vou explicar sobre ela, e no vídeo eu vou mostrar como que você escreveu o seu arquivo personalizado, que ele pode ser personalizado, a hora que você quiser você personalizar ele. Se você não conhece o curso de Blender, é só assistir aí a playlist, vai estar na descrição, tem todas as vídeo-aulas que ensinam detalhadamente. Embora as primeiras vídeo-aulas, a interface seja a padrão do Blender, mas o que você assistir na vídeo-aula serve para qualquer interface, que é o Blender. Se você colocou na direita, na esquerda, e eu clico na vídeo-aula ali, é a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá para a prática. Como que funciona o Kdenlive, o conceito básico? Você quer adicionar alguma coisa aqui no seu projeto? Você pega um vídeo, eu tenho um vídeo aqui, .mp4, adiciona aqui, arrasta aqui para a parte de projeto, daqui eu arrasto aqui para baixo. Beleza! Aí você adicionou, passou aqui, você clica, você visualiza as coisas que estão passando. E aqui tem o seu vídeo. A diferença do Blender é que quando o botão esquerdo do mouse, você pode abrir o Blender. Vamos abrir o Blender. Vou abrir aqui o outro Blender, com a interface padrão dele. Você abre o Blender, aí você vai para a parte de edição de vídeo. Percebe que aqui tem o 3D, vamos para a edição de vídeo. Vídeo, editinho. Tem essa opção, beleza! Fica tranquilo que essa interface a gente vai ajustar e melhorar ela, beleza! Aí o que acontece? No Blender, você arrasta e solta o vídeo aqui. Beleza! Quando você clica, aqui ó, essa linhazinha aqui ó, verde, que está na vertical, você consegue passar o vídeo e você vai vendo aqui. Aqui o scroll do mouse você aumenta. Fica tranquilo que a gente vai deixar essa área aqui maior, beleza! Aí você está vendo aqui o seu vídeo, semelhante que você está vendo aqui no Cadem Live. Ó, você clica e vai passando. O legal do Blender é, qualquer lugar que você clica aqui, ele não seleciona o objeto. Você clica, essa parte do botão esquerda é somente para você ir passando, tá vendo? E você passar essa linha. Para você selecionar o objeto, você usa o botão direito do mouse. Botão direito, ele seleciona. Se você clicar o botão direito aqui, por exemplo, segurar o botão direito e arrastar, ele arrastou o objeto, tá vendo? Então isso aqui você vai praticando. Isso aqui é uma coisa básica e que é tranquilo de aprender. Agora vamos à interface. Existe muita coisa na interface do Blender que você pode ajustar para melhorar, vai ficar semelhante com o Cadem Live, vai ficar parecido com a que eu utilizo. Por exemplo, essa daqui. Uma das coisas comuns que você já pode fazer logo de cara, é configurar o atalho para dar play. O atalho para dar play no Blender, acho que é chiptear alguma coisa assim, que eu não utilizo ele, Eu coloquei espaço. Por que eu coloquei o atalho para dar play? Se eu apertar aqui na minha área que eu edito, eu aperto espaço, ele dá play e aqui embaixo eu visualizo. Eu posso dar play com a setinha aqui embaixo, eu posso adiantar aqui ou voltar o vídeo nessas opções. Um dos atalhos que você mais utiliza é, você vai editando, você dá play rapidamente, você precisa de um atalho rápido. Então você usa o espaço, o backspace. Backspace não, espaço. E se você quiser colocar, por exemplo, o backspace para ele voltar o vídeo, você pode também. Como que você faz isso? Você está aqui na sua interface. Aqui, se eu apertar... Deixa eu ver. Vamos ver o atalho. Arquivo. Você vai em Preferências do Usuário. Aí você tem Interface, Edição, Entrada. Entrada que você busca é play. Play. Aí você busca os atalhos. Aí play vai aparecer os atalhos relacionados a play. Aí o que você faz? Vai ter várias opções aqui. Está aqui, ó. Reproduzir a animação. Está vendo? Você clica aqui, ó. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele volta ao padrão, que é Alt A. Quando você clica aqui, você aperta Espaço. Apertou Espaço, salvar a preferência do usuário. Outra coisa do Cadê Live, que é muito utilizado, é o corte. Ah, você está editando aqui. Aí você aperta Shift R. Ó. Selecionou aqui, Shift R. Ele fez o quê? Um corte seco, né? Ele fez esse corte no vídeo. Ah, quer fazer outro corte. Shift R. Beleza. O corte, esse corte no Blender, é Shift K. Aí o que você vai fazer? Você retorna aqui ao seu vídeo, a parte de atalho que você está mexendo. Aí a gente já colocou play no espaço. Por quê? Quando você está vendo o reprodutor de vídeo, por exemplo, VLC, vendo um vídeo no YouTube, o espaço é comum. Você aperta Espaço e dá play em praticamente qualquer play de vídeo. Então é muito utilizado, mas você pode utilizar outro. Fica a minha recomendação como espaço, porque ele é muito prático. Aí aqui do play, a gente coloca aqui, ó. Corte. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. É. Corte. Vamos ver aqui. Às vezes, dependendo do termo que você busca aqui, você também tem essas opções, por exemplo, janela. Vamos ver aqui. Você vai ter todos os atalhos referentes à janela. Vamos ver aqui, procurar shift, cortar. Aqui, ó. É cortar. Eu coloquei cortar. Apareceu outras opções aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, o padrão, ó, é shift K. Você pesquisa cortar. Em vez de corte, cortar. Beleza. Ele achou cortar faixas. Então, shift K é o padrão. Aí você coloca esse mesmo atalho, igual ao do K10 Live. Ó. Aí você vai conseguir... Ah, você tá acostumado já a cortar com shift R? Beleza. Você vem aqui, ó. Clica aqui. Shift R. Ok. Salvar preferências de usuário. Aí, beleza. Aí você já consegue, por exemplo, editar aqui o vídeo, ó. Ele... A faixa selecionada aqui, ó. Ó. Shift R. Olha lá, cortou. Aí eu quero fazer a mesma coisa lá, ó. Shift R. Olha lá, cortei de novo. Ah, quero deletar aqui, ó. Delete pro... Quer desfazer? Ctrl Z. Quer refazer, ó. Ctrl Shift Z. Ah, eu uso o atalho Ctrl Y, que refaz. Você vai dar altero. É muito prático. Ctrl Z, Ctrl Shift Z, pra mim tá tranquilo. Então, eu utilizo esse. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos continuar a ajustar a interface. Agora, a questão das propriedades do projeto. É... Isso daqui, você vai alterar aqui, ó. Tá vendo? Você pode clicar aqui. E você coloca propriedades. Isso daqui do lado, você vai diminuir. Beleza? Aqui, é resolução. Qual resolução que você grava os seus vídeos? É em HD 1280, 720? É em 1920x1080? Qual a configuração que normalmente você mais utiliza? Lembrando que você pode alterar isso a hora que você quiser. Por exemplo, eu utilizo bastante 1280x720. Observe que ele altera aqui, ó. Essa parte aqui, é... Aqui embaixo, é a porcentagem de escala que ele fala. É o tamanho. Então, você vai colocar sempre 100%, que ele vai exportar 100% esse tamanho. Então, vai ser exatamente 1280x720. Essa configuração, você não faz toda vez. Porque a gente vai fazer um modelo padrão para o seu Blender. Ficar bem fácil de mexer. A taxa de quadro de FPS é muito importante. É... No Blender, para que o vídeo fique sincronizado, o áudio, o vídeo, tudo certinho. Por exemplo, ah, você fez uma filmagem com a câmera lá, é... Tantos quadros. 29.97 é, por exemplo, um padrão. Ou você faz a 60 FPS. Então, você coloca aqui o seu padrão. Por exemplo, 30, 29.97. Beleza. A taxa de quadros, normalmente, que você utiliza. Lembrando, você pode instalar sempre que você quiser essa parte. Beleza? Para que fique sincronizado, ajudando a sincronização que você está vendo várias faixas, você sempre deixa essa opção aqui, ó. Sincronismo de áudio e vídeo. Esse modelo, a gente vai salvar. E você não vai precisar mexer isso tudo de novo. Beleza? Aí, você ajustou aqui. Aí, vamos retornar ao Caderno Live. Beleza. Se o Caderno Live está aberto, você vai ter uma parte nele que você adiciona no efeito. Você clica o botão direito, adicionar efeito, apreciar transformar, pen e zoom. Por exemplo, esse efeito aqui, vamos ver aqui. Vou inserir um quadro-chave. Por exemplo, eu consigo alterar aqui o zoom do meu vídeo e colocar que ele fique mais perto, por exemplo. Eu insiro um quadro-chave aqui no começo e um quadro-chave no final. E eu crio uma ligação entre eles e eu consigo criar uma animação do vídeo por menor ou por maior. Quem já utiliza o Caderno Live conhece esse recurso. A gente também tem vídeo-aula do Caderno Live. Beleza? Aí, você utiliza esse recurso. Como você faz a mesma coisa no Blender? E como a gente vai ajustar para facilitar essas coisas de adicionar efeitos? E digitar efeitos. O que você vai fazer? Aqui nessa interface, tem esse cantinho aqui, que tem esse tracejado na diagonal. Você vai clicar nele, vai aparecer esse maisinho e você vai clicar, segurar e arrastar para baixo. Aí você vai duplicar essa parte aqui. Eu vou clicar aqui. Vamos lá. Arrastar para baixo. Beleza. Aí eu tenho a mesma opção de cima que eu tenho aqui embaixo. Só que aqui eu vou mudar. Eu vou mudar para o editor de sequência de vídeo. E aqui nesse maisinho, eu vou arrastar e esticar para cá. Aqui vai ficar as propriedades das faixas que você está editando. Vai ficar bem pertinho aqui de você. Bem próximo aqui que você editava aqui no Caderno Live. Tá vendo? Aí aqui à direita, você não precisa exibir isso aqui. Por quê? Aqui quando você quiser voltar, é só você clicar no maisinho e que ele volta. Porque essa mesma opção que aparecia antes à direita, a gente vai botar aqui à esquerda que fica mais prático de mexer. Outra coisa que a gente pode fazer, que vai ajudar. Vamos ver aqui na interface. Aí eu coloquei duas vezes essa opção de adicionar. Se você está mexendo aqui, adicionar, faixa de efeito. E aqui tem a mesma opção. Então facilita você gravar e visualizar. Aí o que você faz? Você vai novamente no maisinho, puxa para baixo e você adiciona esse menu duas vezes. Isso é opcional. Beleza? Aí o que você faz? Agora você está percebendo que está tendo mais espaço? Você clica aqui para baixo. Ó. Beleza. Isso daqui ser exibido é opcional. Às vezes você nem vai mexer nisso daqui. Aí você clica aqui, ó. Esconde. Ó lá. Fica mais limpo de trabalhar. Ah, você quer mexer nessas opções? Você pode mexer. Embora que exista atalhos aqui que você mexe nessa parte. Que você consegue, por exemplo, ó. Contro para baixo. Eu consigo colocar essa parte em full screen. Contro para cima. Eu volto. É isso aí.